Olá, seja bem-vindo ao curso de Fisiologia Humana voltada para o Enem. Eu sou o professor Anderson Covas, possuo formação acadêmica em Ciências Biológicas e atuo como professor de Biologia do Ensino Médio e como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. A Fisiologia Humana é um ramo da fisiologia voltada para os estudos de seres humanos. Muitos dos conhecimentos foram obtidos através de experimentos com animais. Anatomia e Fisiologia são campos de estudos extremamente relacionados. A primeira diz respeito à forma e a segunda dedica-se ao estudo das funções de cada parte do nosso corpo, sendo ambas áreas vital para a importância para o homem. Entender a Fisiologia Humana é entender os processos que acontecem e como eles influenciam o funcionamento dos demais sistemas e processos. Tudo precisa acontecer de forma sincronizada e isso pode fazer diferenças para que a saúde deste ser humano esteja em perfeita condição. Para entender que cada sistema funciona, é preciso saber um pouco mais sobre suas estruturas. Saiba agora as principais informações sobre cada função fisiológica do ser humano. Neste curso, nós vamos aprender Digestão 1, boca, esôfago e estômago, intestino delgado, fígado e intestino grosso, as vias respiratórias, movimentos respiratórios e controle dos movimentos respiratórios, sangue, vasos sanguíneos, coração, excreção, sistema hidróquino, sistema nervoso 1, neurônios, sinápsia e sistema nervoso central, e sistema nervoso 2, sistema nervoso periférico e os reflexos. Então, estes vão ser os conteúdos que nós vamos aprender neste curso. Após ter concluído este curso, você será capaz de entender os processos da fisiologia humana, além de estar preparado para responder as questões do Enem, voltado à fisiologia humana com total confiança e conhecimento sobre determinado assunto. Não deixe para depois e venha agora e esteja preparado. E comece este curso e esteja preparado. Lembre-se que o seu futuro começa hoje. Então, vamos para o nosso curso? Estarei ansioso esperando por você. Até lá.